Bonde do Brasil Até nos batizaram De professora e de dona florida Porque eu não te perdi Em casamento ainda Mas que casa que é casa Eu fiz um esforzinho E graças a Deus construí O nosso cantinho Pra quem falou Que você e eu Era florinho e o professor Queria ficar só no cafezinho Porque ficou Olha aí se de amor Aqui estamos nós dois Tomando chuva de arroz Pra quem falou Que você e eu Era florinho e o professor Queria ficar só no cafezinho Porque ficou Olha aí se de amor Aqui estamos nós dois Tomando chuva de arroz Bom dia Bom Brasil Até nos batizaram De professor e de dona florida Porque eu não te perdi Em casamento ainda Mas que casa que é casa Eu fiz um esforzinho E graças a Deus construí O nosso cantinho Pra quem falou Que você e eu Era florinho e o professor Queria ficar só no cafezinho Porque ele foi Olha aí se de amor Aqui estamos nós dois Tomando chuva de arroz Pra quem falou Que você e eu Era florinho e o professor Queria ficar só no cafezinho E porque ele foi Olha aí se de amor Aqui estamos nós dois Tomando chuva de arroz E porque ele foi